Coloco em votação os requerimentos. Aqueles que aprovam o destaque do senador Girão, permaneça como estão. Aqueles que não aprovam, levante o braço. Levanta o braço aí, ô vulgo. Aprovado o destaque. Aprovado o destaque. Não, você é suplente. Senhor presidente, senhor presidente, senhor presidente. Oi. Eu vou fazer a votação nominal. Obrigado. 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 Obrigado.